Enquanto o povo do Recife clama e necessita de serviços de saúde, a Prefeitura tira o seu direito e revela um desserviço ao povo recifense. A Prefeitura resolveu fechar o laboratório da maternidade Bandeira Filho no bairro de Afogados, que realiza em média 8 mil exames por mês, atendendo às necessidades das mulheres, antes, durante e também depois do parto. Então, eu quero parabenizar os profissionais de saúde e o povo, que se reuniu para reivindicar o seu direito que está sendo tirado. Vamos ouvir a Patrícia Janaína, profissional de saúde, que trabalha lá no local. Desde já nós queremos agradecer a deputada Clarícia Peste, que foi muito atenciosa com o nosso pedido de mostrar as imagens, e nós relatamos para ela a situação aqui em que se encontra o nosso laboratório, a maternidade Bandeira Filho. Você que é uma mulher que luta pelo pessoal da saúde, pelo povo pernambucano, pelos direitos da saúde, você tem uma voz, você e as pessoas têm respeito pelas coisas que você fala, para mostrar a massa de Geraldo. Quem é Geraldo? Quem é Geraldo Júlio? O que ele tem feito aqui na saúde de Pernambuco? O que ele tem feito com as pessoas que fazem uso desse serviço? As intenções do coração dele de fechar os costos? Isso não vai acabar. Nós vamos lutar até o fim. Nossos interesses aqui é para que as pessoas tenham acesso. Hoje vieram duas mulheres, três mulheres doar leite. Não foi doado. Sabe por quê? Porque não podem fazer exames. Porque não podem doar sem fazerem os exames laboratoriais, que são exames que fazem o diagnóstico antes de saber se a mulher pode doar ou não. Então é isso que o Geraldo quer fazer. Acabar com o banco de leite aqui dessa maternidade, que tem feito há anos, que tem referência desse banco de leite aqui, que todo mundo conhece. As mulheres que não têm leite materno vêm buscar leite aqui. E Geraldo também quer acabar com isso. Porque ele pensando com o laboratório, ele vai acabar também com o banco de leite. E é isso que nós estamos falando aqui. O mais indignante é que na maternidade Bandeira Filho funciona um banco de leite que recebe todos os dias mulheres que doam leite materno para que outras crianças possam também ser alimentadas. Então essas mulheres agora estão impedidas de fazerem as suas doações porque elas precisam fazer os seus exames no laboratório que será fechado. Estarei fazendo um requerimento pelo nosso gabinete ao prefeito Geraldo Júlio, solicitando o não fechamento desse laboratório. Prefeito, estar sensível às causas das mulheres, e em particular das gestantes, revela o nível de sensibilidade que há em um gestor público. E eu espero essa semana ainda vê-lo atender esse apelo do não fechamento do laboratório, esse serviço tão importante para as mulheres. Não existe uma justificativa para tomar uma atitude desumana como essa. Então reveja aí sua atitude. Eu falo em nome dos profissionais de saúde, em nome dessas mães, e em nome do futuro do Recife que está no ventre delas. e esse serviço que está no ventre de quem está no ventre de quem está em nome da paz e na dor da paz. Obrigado.